e aí e aí e aí e aí e aí galera eu vou tentar e aí 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 o objetivo aqui é jogar o jogo achou esse vídeo de hoje não deixa a ver apenas tem gravar mas o principal foco é ver se eu consigo fazer uma colab em Colab covarde, covarde, não tá gravado com ele, eles não jogam de, eles ficam de Torit Story Defensa, que eu vou voltar a gravar amanhã, depois eu escolho, tá sumido, tá sumido Torit, mas eu vou voltar, acho que já acabou o novo evento, e não tudo sem nada, então para o novo evento começar eu vou vir com tudo, vou reservar um pouquinho do dia ali, para eu jogar, para eu conseguir algumas coisinhas para gravar né, já que eu não tenho Robux, o que sobrou não dá para comprar né, as coisas estão ficando muito caras no Torit, tem que gastar muito Robux, e para os bichos que são muitos Robux né, ainda tem os bichos que vai dar uma sorte, então se eu ter muito repetido, eu peguei numa sorte né, no momento que eu tava com uma sorte né, se não se fala uma sorte, se não se fala uma sorte, português não permite outra palavra, que não seja português, geração de idiotas, hoje a pergunta é que língua a gente fala, e a gente responde, brasileiro? aqui em casa, isso acontece, eu vou falar porque não tem que ter coisa pessoal, e eu vou, se eu for foqueiro, mas ficou, que boa, você pergunta uma pessoa, e fala, fala o jeito que a gente, fala o jeito que a gente fala, o cara, o cara, brasileiro, brasileiro é uma língua? Se é, eu não sabia, beleza? E quem falou que o brasileiro, já a gente fala brasileiro, eu não sabia, que o brasileiro é uma língua, mas beleza né, amigo, você me revelou uma nova língua, acho que existe o português, mas existe o brasileiro, obrigado, amigo, essas cinco são muito úteis, e com certeza no futuro eu não ajudo em nada. Cádra meュa, Cádra meュa, Cádra meュa, Eu vou morrer. Eu achei o robôzinho para a gente fazer uma excelente corrida. Agora a gente vai fazer que nem os dramáticos do Serra Madri. Minha meta é bater meu recorde. Ou seja, eu vou ter que bater até os 200 mil. Se eu vou conseguir andar até os 200 mil, eu não sei. Se eu vou conseguir até os 200 mil, vai ser muito difícil. Mas as novas metas. Agora chegando sobre a Sofia Mundial, tem que fazer o NoCoin. NoCoin é que só conseguir bater um minuto sem moeda. Eu consigo bater um minuto sem pegar moeda. Só um minuto. Além que NoCoin. Quem que lembra de NoCoin? Que normalmente era um rap estourado. NoCoin, ai NoCoin. Muito brabo. É brabo. Então eu não estou fazendo o vídeo sobre o NoCoin. Fazendo NoCoin. Agora... O que que é o NoCoin? Subou em Surfers Link. Cair no crescimento. Então é um monte de nostalgia. Eu estou tentando trazer as coisas antigas de volta. Que nesse canal que provavelmente as coisas antigas não vão dar certo. E eu vou precisar voltar para o futuro. Eu vou ter que olhar para o futuro. Eu não posso voltar para o passado. Mas eu vou ter que olhar para o passado. Mas eu vou ter que olhar para o momento difícil com o canal também mesmo. Ah, mas o canal ganhou mais de 100 inscritos. Como foi um momento difícil? Não me retruque. Não foi com o tipo de vídeo que eu estou fazendo. Foi com shorts do Neymar. Ou seja, o Menino Ney. Que teve influência durante tudo isso de inscritos. Então não foi nada do que eu produzi. Eu produzi for shorts já prontos de cut do Menino Ney. De dribles do Menino Ney. E ficou só bom de fazer canteudo na hora. Porque ele já estava pronto mesmo. Já pronto mesmo. Já que o negócio do Menino Ney é bom. Eu estouro. Por exemplo, a do Vinny Neymar. Que eu fiz recentemente. Não estourou tanto. Me deu alguns inscritos. Mas esse momento é difícil. O negócio de agora é apostar no passado. Que o passado vai me ajudar. Se eu não apostar no passado. Então eu aposto por. Eu aposto em quê? Porque no futuro eu não posso apostar. Porque eu vou ter que ir pra caramba. E aí eu vou levantar a cabeça pra algum futuro. Talvez quando a internet tiver um futuro. Uma coisa que esteja bombando. Eu trago aqui pro canal. E a gente já já algumas coisas do momento. Mas só naquele momento. Mas só naquele momento. Que ele resta eu vou viver no passado. Já que esse momento que o canal tá vivendo, né? Que resta eu posso no passado. E algumas coisas aqui do momento. Que tão bombando. Que tem algumas coisas, né? Um dinossauro que antes tava bombando. E agora ninguém posta vídeo sobre o filme. E assiste sobre. Por que esses dinossauros caíram no esquecimento. Aconteceu na época de Jurassic Park 3. Onde... Quando o filme ainda não existia. Quando o filme ainda não existia. E os dinossauros tinham caído no esquecimento. E quando voltou. Os dinossauros voltaram à tona. A ficarem famosos, pô. Eu espero que quando lançarem. O novo filme. Os dinossauros voltem a ficar em alta. Porque assim. Eu gosto de dinossauros. Ou seja. Ficar isso como algo nostálgico. Linquedos nostálgicos. Que são uma criatura nostálgica. Que é uma criatura nostálgica. Mas fica sendo nostálgica mesmo. Que a gente nunca. Vamos tirar o nosso... Por exemplo. Os dinossauros assim. E animações. Estão ficando mais fracos. Pra não te dizer. Esses dinossauros caíram no esquecimento. Essa é a realidade. Então coisas do passado. Como a Terra. Pra você olhar pro futuro. E essa é a realidade de agora, pô. Eu tô tendo que olhar... Tô sendo obrigado a olhar pro futuro. Mas eu tô olhando pro passado. Tô com o meu cientista. Tô com o meu cientista. O passado na época de Pai Lé. Hoje eu sei pra realidade dos santos. Que não tem parada boa. Mas pelo menos depois. Eu vou ganhar essa série B. Vou botar pro Série A. Então tchau.